Isso, São Francisco do Conde, queria até mandar um beijo pra São Francisco do Conde também, né, que tá ligado na TV Itapuã. E faz uma música pop, mas não deixa ele tá no Carnaval do Salvador, né? É, tem espaço pra tudo, né? É. O que é que você acha do Carnaval do Salvador, Otom? Você sempre participou? Eu sempre participei, mas assim, na pipoca, né? E hoje eu tô vivendo um momento, né, momento de êxtase, um momento surreal, de tá aqui, né, e vendo, assim, com outro ângulo. Eu tô muito feliz, mesmo, muito feliz. Você tem medo agora de sair atrás do trio? Não, 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 eu sairia. É só o assédio que vai acontecer, mas é normal, né? Tom Black ao vivo aqui, ele que participou do Ídolos 2010. Ô, Tom Black, qual a música que você acha que vai ser do Carnaval? Você já sabe? Como você já falou aí, né, a Liga da Justiça não tem jeito. Você arrisca cantar aqui pra gente uma música? Arrisco sim. Tá, vamos lá. Vamos assim, ó. Que prazer te encontrar por aqui, outra vez, no Carnaval de Salvador, que é a magia. Valeu, Tom Black. Obrigado, Tom Black. Obrigado, Jajá. Jajá, a banda leva a nós, hein, com a música do Carnaval de Salvador, sem sombra de dúvida, Liga da Justiça. Eles ontem arrastaram mais de 100 mil pessoas lá no Rio de Janeiro, em Campos, no Rio de Janeiro. Então, Jajá aqui, leva a nós, no palco do Bocão, TV Itapuã, Rede Recó, Escancara, gente. Volta já. Jajá aqui, leva a nós, no palco do Bocão, TV Itapuã. Jajá aqui, leva a nós, no palco do Bocão, TV Itapuã. Jajá aqui, leva a nós, no palco do Bocão, TV Itapuã. Jajá aqui, leva a nós, no palco do Bocão, TV Itapuã. Jajá aqui, leva a nós, no palco do Bocão, TV Itapuã. Jajá aqui, leva a nós, no palco do Bocão, TV Itapuã. Obrigado.